Temos ainda, e por último, dentro desta macro-estratégia Obidos ID, a governança. Este é um eixo que importa investir para a qualidade de vida dos cidadãos, das famílias, das associações e dos empresários. É nesta exata medida que acabámos de constituir o serviço de controle de qualidade dos serviços da Câmara Municipal para, de forma sistemática e sem preconceitos, podermos, a todo instante, percepcionar o que está menos bem e poder corrigir, com o objetivo de servir melhor os eleitores. Ainda dentro dos serviços de proximidade, encetámos finalmente a inauguração de um conjunto de espaços de cidadão, sete, um por junta de freguesia, que irão permitir um relacionamento entre o cidadão, serviços municipais e centrais, mais próximo e mais facilitado. O cidadão poderá começar a tratar de grande parte dos seus assuntos a partir de casa, com acesso à internet, ou na sua junta de freguesia, com apoio. Também sob o desígnio do apoio, constituímos o Gabinete de Apoio ao Empreendedor, que procura responder a todas as questões de natureza administrativa ou a fontes de financiamento, bem como à função de seguir processos dentro da Câmara Municipal ou fora dela. Ainda dentro desta política, e porque acreditamos muito na capacitação das juntas de freguesia, estabelecemos um conjunto de delegações de competências, bem como o respectivo envelope financeiro, cerca de um milhão de euros por ano, para executar estas competências. Os poderes mais próximos das pessoas devem ser mais ágeis e eficazes. É nisto que acreditamos. Dentro de uma política de proximidade e de apoio à mobilidade, designadamente para transportes dos utentes, do melhor idade e crianças do que ser melhor, e pessoas portadoras de necessidades especiais, a Câmara Municipal, ainda este ano, irá remodelar a frota dos transportes, comprando oito carrinhas. Também, para que os serviços possam prestar o melhor trabalho, vamos ainda adquirir um conjunto de viaturas ligeiras. Trata-se de apoiar as famílias. Pese embora a total confiança que deposito nos executivos das juntas de freguesia, e repito, total confiança, pretendo constituir, ainda este ano, o grupo de ação local para o mandato, com quem pretendo reunir com alguma regularidade. Para terminar, e a título informativo, quanto à situação financeira, importa referir que, apesar de estarmos na presença do fecho de um ano atípico, um ano de eleições, que tipicamente leva a maior dívida a fornecedores, consequência de um aumento crescente de obras, e, algumas vezes, a maior desequilíbrio dos resultados operacionais, o facto é que, em óbitos, isso não aconteceu. Pelo contrário, fruto de uma gestão responsável e rigorosa, terminámos o ano de 2017 com uma dívida a fornecedores de cerca de 366 mil euros. Ou seja, menos de 40% do que no ano de 2016, e com um saldo de gerência de cerca de 607 mil euros. Por todas estas razões, termino como comecei. Acredito que vamos ser capazes de transformar as grandes dificuldades em grandes oportunidades de crescimento. Conto com todos, juntos, todos, sem exceção, para a construção de um ciclo de afirmação que nos continuará a orgulhar. Viva o Conselho de Óbidos e o ansejo de um grande ano e muito obrigado.